Missão 8, Rei Demônio Um cara chato, Yed É isso que ele é Dado o tamanho da parada que está mostrando as missões ali Deve ser 20 também, porque está na 8 e está na metade da tela, deve ser 20 Ou até menos O meu chat ainda está bugado no outro monitor aqui, estou só que a gente vai mandar alguma mensagem Eu não consigo ver, vou já dar uma olhada Vamos ver se ele está normal no meu primeiro monitor Acho que não tem problema em pensar sobre isso Um tempo perfeito, agora estamos começando a actuar como uma equipe Eww, você está brincando comigo? Desculpe? Desculpe 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 Boa tarde Meg, Ifrit Vinicius Deixa eu dar um F5 no meu monitor aqui, meu chat não está aparecendo V Vodka, V Vinicius, V Vacilão, pode ser? Todos esses aí se encaixam Menos Vodka porque acho que ele não é russo Mas o resto acho que sim Tá, esse meu chat vai funcionar, ótimo Qual mais você tinha gostado? Buster Armor, legal Que dá um dano do caramba E... E... O da eletricidade aqui Comprei dois de cada, então vai dois aqui também Primeiro Paint Primeiro Paint Tá lá, agora está bonito A equipa é esse Calma lá, itens Deve comprar mais um Orb azul E... Acho que é isso Ai chat da Twitch, por que você não me ajuda? Só desbug meu querido, para de ficar conectando ao chat Isso é 24 horas Ah... Bem... Não tem problema em voltar agora Não que isso fosse uma opção Sim... Tem hora de pagar Tudo bem Só você espera, você velho velho Eu vou tirar você até aqui É... Tá estranho a leitura labial dele com o... Com o... Com o que está acontecendo O que está acontecendo? O que diabo? Isso é ruim O que diabo? O que diabo? O que diabo? O que diabo? Ao no te 그대로 Oh... O que diabo? O que diabo? Toma, toma... Agora eyebrows Dá uma moralzinha, calma aí, deixa eu tentar abrir, deixa eu tirar uma outra aba direitinho aqui Porque o negócio não está dando certo Essa aqui E aí Rafa, boa tarde, é para zerar hoje? Caraca, acho difícil hein Tá vendo? Vou poder pop-out, pop-out, pop-out Ué Contar usuários não Ai ai, por que meu chat tem que estar bugado? Não sei, vamos tentar abrir aqui a outra aba de novo Não faz sentido, o negócio está zoado Fica só conectando essa porra Mas alguma hora ele volta Conheça Essa figura desse meu chat Agora ele decide voltar aí É só um pouco Mosquito Suporte Não 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 Vá! Vá! Vamos lá! Entendemos que a provocação tivesse chegado no final. Certo e alto! Acho que essa é a minha corrida. Vá! Vá! Ah, beleza! Ficou brincado com o Prince of Pair do nada ali. Vá! 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 O que você disse? Vá! 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 O que é isso? A raiz de vida, que é importante Deixa eu ver se for mais alguma coisa Ah, meu chat voltou agora, glória, voltou Gente, voltou, voltou Voltou meu chat, boa Tava no Vermintide? Normal, velho Todos nós já passamos por isso É bom pra caralho YOLO Ui, que nojo, mano UAH Mas o que é isso, meu? Ah, tem a raiz de tudo Tem que ser um chão A gameplay do V é mais emocionante? Ah, tá, pô Vou confiar sim, pode deixar É muuuito emocionante Voltando Um pouco mais É muito ruim 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 Vá! 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 O que que é isso? O que que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz O que que é isso? WTF O que que eu fiz ali? Eu vou jogar com você Vem lá Vem lá! Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Se você está no inferno, eu estou dentro da planta que está na cidade tacando os aralhos Então não era nem a espada que ele estava surfando, ele estava surfando no braço dele Ok, indo abaixo é a única maneira, hein? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vá fora! Parece o do M.A.K.K.4, que é o melhor que tem Era o mais estiloso aquele braço O que você vai me levar agora? Boss Estado da Divindade, use para trocar os vermelhos por talentos e itens Você não pode ver um buraco e já quer entrar Desculpa se eu não consigo resistir É um buraco quentinho e vermelho Não dá pra resistir Atenção Era coisa estranha Ahn Eu acho que vou juntar para pegar esse Exceed máximo ali, velho Porque ele é bem útil Quem virá para enfrentar o Nero Ou Nero Bem, bem, ainda não tive o suficiente. Quebrou meu braço! O cara quebrou meu braço O cara quebrou meu braço Nossa Nossa Mano O resto sumiu? Que a gente vai começar O cara quebrou? O cara quebrou esse O cara quebrou 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. 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 Se inscrev Ну, se inscreva no 하겠습니다. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vem me ajudar ai, alguém vir, qualquer pessoa que tivesse tentado nada Vem me ajudar Caralho, mano Tá foda, isso aqui é foda Isso aqui é foda Que merda! Apenas saiu! Você está pronto para ir embora? Ela não quebra velho É hora de chegar em alguma coisa Mórtalo O poder da monarca não ocorre em suas veias Ainda você tenta Agora você pode me atacar Eu Peço perdão pelo vacilo de ter cortado sua mão Ok, peço perdão pelo vacilo de ter cortado sua mão Aí cara Você Soltaram até fogos que eu derrotei Meu amigo Soltaram até fogos que eu derrotei Meu amigo Eu vou te mostrar Os seus maiores Os maiores Eu vou te dar Eu vou te dar Desespero E Toda a morte Então Eu não quero brigar não Porque eu tenho meia vida Ah, você invocou outro negócio desse Não é possível que eu ganhe essa De novo Não é possível Você é louco Destruir esse negócio aqui é muito difícil Jovem Não é possível Tem vários Mas seu Tem um Tenho Tentáculo Eu PEDO Eu não morri Eu não morri Só acaba quando termina Eu não morri Ah não, não, não tentáculo não cara, para com isso Ai meu amigo, socorro Tentáculo não mano Eita porra, super hero landing Quem tenta interferir? É o Dante É o Dante, né? Acho que é o Dante Que criatura está contra um rei? Não É isso O monstro Ei Goldrick Benção do deus metal para você também Você é louco que eu consegui passar, eu não acredito Não acredito cara Você é louco mano Eu passei com um pixel de vida Sim